Música Quem chega na Basílica em Canindé, no Ceará, é acolhido por uma imagem que tem mais de 200 anos E que para muitos romeiros e devotos é a imagem real de um Francisco que acolhe as chagas E a cada um que chega cansado, fadigado e esperançoso aqui A imagem de São Francisco, chamada imagem milagrosa, devido aos pedidos, agradecimentos do povo Teve esse título de imagem milagrosa É muito querida pelo romeiro, pelo povo de Canindé, pelos devotos de São Francisco em geral Não por conta da beleza artística dela, mas sim pelo santo que opera milagres O pobrezinho de Assis, querido pelo mundo todo Ela chegou por volta de 1796, que foi o ano que foi terminada a segunda igreja Porque antes, em 1775, tinha uma capelinha pequena construída por Xavier de Medeiros Aí em 1796 foi inaugurada uma nova igreja Em 1796 terminou todo o trabalho da nova igreja E acharam por bem assim, porque a imagem primitiva é muito pequena Só tem 67 centímetros, São Francisco, que é nosso querido São Francisco Ele ficava muito pequeno para essa igreja Aí lá, por tantas desse tempo, chegou um coronel chamado Jerônimo Machado E ofertou ao santuário uma imagem de São Francisco Talvez proveniente de Portugal Aquelas imagens antigas, mais antigas nesse período, vinha de fora Aí, em 1796, ele trouxe a imagem de São Francisco E logo foi colocada no altar E logo também foi querida e apreciada pelo povo, pelos peregrinos Por que São Francisco de Canindé tem tanta folha de ouro na roupa dele Se ele foi pobre, deixou a riqueza para ser pobre Mas aí está aí a história Por conta do bem que ele fez na terra Aos pobres, os milagres que ele fez em vida, São Francisco E opera até hoje os milagres Aí, por conta disso, na imaginação dos artistas e da igreja Ele é um santo querido no céu Iluminado, né? Por isso que tem essas características das roupas com ouro Com essa coisa toda Como se fosse uma coroa Uma coroa de revestimento pelo bem que ele fez na terra O ser santo E ele expressa muito a devoção ao Cristo crucificado Você vê que ele segura a imagem do Cristo crucificado Por conta da devoção que São Francisco tinha à paixão de Nosso Senhor É tanto que no ano de 1224, de 17 de setembro Ele recebeu as chagas de Cristo Por merecimento de tão vida parecida com a de Cristo Ele se assemelhou tanto ao Cristo que se chamava o outro Cristo Na terra, quando em vida ainda Aí, por isso que ele sustenta na mão Contempla a paixão de Cristo Você vê que ele é olhando para a cruz E esse riquíssimo esplendor que é na cabeça dele Que é uma espécie de coroa Foi dada por conta da santificação dele também Mais um adorno por ser santo Porque você sabe que todo santo recebe esse tipo de auréola na cabeça Que diz que ali é um santo E São Francisco tem a sua também Por conta dos seus méritos e de sua santidade A primeira vez que ela foi restaurada Depois que ela chegou Foi em 1864 Ela foi enviada daqui para a Bahia Por conta que naquele tempo no Ceará Não tinha restauradores profissionais para essa obra de arte A segunda vez foi em 1982 Por Frei Manuel Salles Na gestão do Parco Frei Lucas Dolly E a outra também em 2005 Na gestão do Parco Frei Carlos Antônio Silva Santos Ele teve também essa ideia de mandar restaurar novamente E foi por Frei Manuel Salles também E agora em 2020 Frei Jornaldo Vendo que estava um pouco danificado Já estava precisando de uma restauração Também foi enviada para Fortaleza Foi restaurado por um amigo nosso Que é o restaurador lá em Fortaleza Que restaura imagens sacras Nas igrejas lá também Chamado Fabrício Que fez essa belíssima obra de arte aí na pintura Reorganização das cores originais Porque ele tinha perdido muito a originalidade Devido a esse tempo todo sendo repintado E é dessa vez não Ela foi totalmente recuperada As traços originais Quando ele veio em 1796 O Santuário de Canidé busca sim Manter com cuidado e zelo Este símbolo de nossa fé Sim, um símbolo de nossa fé E de nossa história Poucas vezes ela saiu do altar Mor do Santuário Seus detalhes em dourado O olhar piedoso E as mãos chagadas Trazem o valor que ela tem aos devotos É o sagrado Que toca a fragilidade E a resistência Dos romeiros e canideenses Raramente ela sai do altar Só quando é questão de restauração da igreja Pintura Ou alguma limpeza que a gente vai fazer nela A gente desce Ela passou um período na igreja de Nossa Senhora das Dores De 1910 a 1915 Que foi o ano que foi ampliado o Santuário Por Frei Matias Ela foi retirada da Basílica Para a igreja de Nossa Senhora das Dores Que ficou como matriz provisória Por cinco anos São Francisco ficou na igreja de Nossa Senhora das Dores Por conta da ampliação do Santuário Velho Para o Santuário Novo As adaptações Ele teve que se deslocar para a igreja das Dores A imagem Todas as imagens da Basílica foram A igreja das Dores Que ficou lá como sede Do Santuário e Matriz Por conta da reforma De lá até hoje Ele saiu poucas vezes Saia assim Daqui da Basílica para o convento Por conta de alguma pintura no Santuário Alguma restauração Nas coisas Alguma modificação Alguma coisa Mas só saia pouco tempo Aconteceu um fato Que quando a imagem chegou Aqui Conta os historiadores mais antigos Emmanuel dos Santos Lessa Antônio dos Santos Lessa Conta nos seus escritos Que aconteceu um fato curioso Quando chegou a imagem de São Francisco No Santuário Eles colocaram ele No meio da igreja Que antigamente Vinha daqueles caixões de madeira As imagens vinham de fora Por navios Vinha todo encaixotado de madeira Quando eles abrem O caixão Que vê a imagem de São Francisco De repente Sai um rato de dentro Da imagem Da caixa Que vê a imagem Eles correram Conta que eles correram Atrás desse ratinho E ele se escondeu Por trás do Altamor Do Santuário Antigo Na época Ainda era o Santuário Antigo E ficou lá Entrou por trás do altar É tanto que correram Algumas pessoas Para ou matar Ou saber para onde ele ia Ficou por trás do altar E até hoje Ninguém sabe Onde é que esse rato entrou Saiu Ou procuraram Não o encontraram mais Mas que ele saiu Nessa direção E ficou por debaixo do altar Mais um fato curioso também Porque o povo de Canindé Se apegou muito A imagem milagrosa De São Francisco Essa atual Que a gente está falando E se apegaram muito a ela Que em 1888 Ia ter uma grande reforma No santuário No antigo santuário Uma reforma assim De entalhes Nos altares Repintura Das coisas Organização O padre Alexandre Melo Ele teve a ideia De levar para a igreja De Nossa Senhora das Dores As imagens Para deixar o santuário Desocupado Para a restauração Mas o povo não aceitou Na época Houve confusões Por conta de superstição também O pessoal naquele tempo Era muito supersticioso Se tirasse a imagem De São Francisco Do nicho Do trono dele Onde ia acontecer Alguma coisa Aí o pessoal Não deixaram o padre Levar o santo Para a igreja das Dores Na época Mas Mais na frente Em 1915 Frei Matias Foi o grande responsável Pelo novo santuário A reconstrução A construção Do novo santuário Ele antes Preparou o povo Já que sabia Desse fato Que tinha acontecido Há anos antes Mas ele preparou O povo antes Para Quando chegasse o dia De levar São Francisco Não acontecesse O que aconteceu Com o padre Alexandre Melo Que em 1888 Quis levar as imagens O pessoal não deixaram Por superstição Mas Frei Matias Preparou tudo Conversou com o povo E não teve nenhum problema Passou cinco anos Na igreja de Nossa Senhora das Dores E retornou No dia 2 de maio De 1915 Quando foi invento Provisoriamente O santuário Ainda não acabado Por total Mas Foi reentronizado No dia 2 de maio De 1915 Outro fato É que aconteceu Na primeira restauração De São Francisco Foi Um devoto De São Francisco Do Aracati Veio aqui Em Canidé E se ofereceu Para Cuxiar As despesas Da restauração Da imagem De São Francisco Ele é do Aracati Mas só Que antes De ele ser enviado Para Salvador Na Bahia Ele passou Por Aracati O homem Teve essa ideia Essa brilhante ideia De passar lá Porque ele morava Em Aracati E ele visitou Algumas igrejas lá E pernoitou Na igreja Do Senhor do Bom Fim Que lá tem Uma igreja Do Senhor do Bom Fim Conta Num antigo O historiador Que nos conta Diz que tiraram Num jornal O Aracati De 5 de novembro De 1864 Tem essa notícia Que São Francisco Teve na cidade Do Aracati A única cidade Que São Francisco Visitou No Ceará Depois de Canidé Foi em Aracati Os Romeiros Ele procura Muito santo vivo Mas até então A gente não entendia Por que era o santo vivo Porque assim Eles verem São Francisco Sorrindo Você vê que o nosso São Francisco É sorrindo E ele tem Muita aparência De estar vivo Assim Parecido mesmo Com um ser humano Vivo mesmo Aí daí o pessoal Vê que ele está vivo E se espalhou Essa notícia Assim Olha a gente Vê São Francisco Como se fosse vivo Aí daí Deu sentido também Que ele está vivo No altar O pessoal conversa Com ele A gente que tem Um tempinho De olhar A gente vê o povo Conversando com São Francisco Pedindo graças Bênçãos Agradecimentos também Pedindo sua casa própria Já vi muitas vezes Pedindo a casa Outra vez Vem agradecer E traz a casinha Em miniatura Mas traz para ele ver Tudo que eles vão fazer Dentro da Basílica Como depositar algum dinheiro Ou trazer alguma coisa Eles mostram Apresenta São Francisco Ou então Com alguém que fica em casa Manda Está aqui Fulano Mandou para você São Francisco Estou aqui colocando Nos seus pés Ela se encontra aqui Na Capela de São Damião Que é uma capela reservada Aqui da Casa dos Milagres Que foi feita para os batizados E para eventos menores Aí ela está aqui Por conta que Ela tem que ser Novamente benta Ela tem que ser Rentronizada Aí a gente aguarda O dia Tem um dia próprio Os frades vão se reunir Vão ver um dia próprio Para colocar a imagem Novamente de novo Vai ser novamente benta Porque não pode Colocar assim Antes a benção Porque ela recebeu Uma nova pintura Uma nova restauração Em total dela Ela precisa ser Abençoada novamente Aí os frades vêm Esse dia Aí a gente coloca Novamente no altar Aqui quem chega E faz o seu pedido Sente o toque fraterno De Francisco E também assume Um compromisso de fé A distância entre O altar-mor E os fiéis Que se ajoelham É suprimida Pela esperança Dos devotos São mais de 200 anos Convertidos em compromisso Em amor e fé Na basílica santa imagem Enche de fé e coragem Essa imensa mudidão Que aos seus pés Ajoelhada Após longa caminhada Faz aqui sua oração E ajoelhada Amor e fé Ajoelhada Amor e fé